Sindicato Rural de Lagoa da Confusão apresenta Décima Sexta Expo Lagoa De 10 a 16 de Julho Dia 10, Carrieta às 16 horas E à noite, show com Augusto e Valente Dia 12, André e Felipe, show gospel Dia 13, abertura oficial do rodeio Com a companhia JR Show com Marília Mendonça Dia 14, show com Júlio César Somodão Dia 15, show com Forro Boys Dia 16, Israel e Rodolfo E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal